É outro ponto, como é que eu disse, a gente levemente da OAA, nós temos um paríssimo para a gente, se não passar, nós vamos ter um raporte final de uma investigação profunda que tomou lugar onde a gente vê os dois stakeholders da área aqui, e também com inspecção, também com direcção, etc. Lamentablemente, o raporte não aguarda concretizar se não passar, nós temos informação que se não aqui sim. O raporte chega no bureau de ministro, e agora, junto com o experto, nós analisamos aqui, para tomar a melhor decisão, para ter tranquilidade e fazer também, nós sentimos que tem falta para evoluir a educação, para pensar aqui, por isso, e isso vai começar, fechando para pensar em uma estrutura nova, nós vamos anunciar aqui, para que o raporte é claro, e para que a decisão não aguarda tomar, e seguramente a decisão que aguarda tomar, tem o bem-estar general também, para que não tenha conseguido o upliding, mas também, para que não tenha o filtro, que tenha o upliding, e estruturalmente, para que possa ser sostenível. Pois, pouco mais paciência, para que não tenha o filtro, que há alguma pergunta que chega perto de nós, e tem nossa atenção, mas com os demais outros problemas que nós encontrarmos, que nós resolvermos diferentes cabas, e isso aqui está onde nós que, seguramente, nós resolvermos também, de uma maneira estruturalmente.